Não é meia palavra, não. Ou seja, nós temos 1.492 armas que poderiam ter sido podadas e que não foram. E é o mínimo que um prefeito pode fazer. Nós temos a época da poda, que é entre o meio de maio, junho, julho e agosto, que são os meses que não tem R, e depois você tem a poda por conta da chuva, que pode ser setembro. E todo prefeito em São Paulo, todo vereador, sabe que toda vez que chove tem problema de ar. Então era obrigação do prefeito ter podado. Não podou porque talvez não olhe para cima, talvez não olhe nem para o céu. A segunda coisa é importante, nós temos que fazer uma separação. Nós temos 250 mil pessoas que são pequenos comerciantes que têm direito ao PRONAMP. Nós vamos criar o mesmo programa de crédito que criamos no Rio Grande do Sul. E nós temos 850 mil pessoas que tiveram danos dentro das suas casas. Ou seja, o que a gente considera danos? São 850 mil pessoas que tiveram falta de energia por mais de 24 horas. E isso estragou as coisas que eles tinham dentro de casa. Porque para rico, se estragar, joga fora e compra outra. O pobre não pode. Se a carne dele estragou, se o leite dele estragou, se o orgulho da criança estragou, ele tem dificuldade de comprar outro. Então, nós temos que criar condições de ajudar essas pessoas a comprar aquilo que eles perderam. Se por falta de energia essas pessoas, 850 mil pessoas, perderam uma geladeira, perderam um computador, perderam a televisão, nós temos que ajudar essa gente a ter condições de comprar. Porque as pessoas pensam que é fácil. A pessoa pode comprar um computador, comprar uma geladeira, comprar um fogão. Não! Nós vamos ajudar. Eu vou repetir alto e bom som ao povo de São Paulo. Nós vamos ajudar. Primeiro, os empresários que perderam alguma coisa, dentro do Pronancio, nós vamos criar a linha de crédito. Segundo, 850 mil pessoas que tiveram falta de energia por mais de 24 horas, nós vamos ajudar a recompor aquilo que eles perderam. Esse é o fato. E essa é uma palavra que eu disse ontem e publicamente não acredito. Estou dizendo para você, estou dizendo para os internautas, e quero que vocês saibam que é verdade. Nós vamos ajudar o povo de São Paulo a levantar a cabeça outra vez, porque não adianta ficar dizendo quem é culpado. Quem é culpado? Antes de a gente ficar procurando culpado, nós temos que encontrar a solução. Se eu encontrar uma pessoa acidentada na rua, eu não vou ficar preocupado com quem é que atropelou. Vou ficar preocupado em cuidar da pessoa para depois saber quem foi que atropelou. E assim eu vou fazer em São Paulo. Nós temos uma agência de regulação que não regula e que não fiscaliza. Foi feito convênio com a agência de São Paulo de fiscalização, que também não regula e não fiscaliza. E nós temos a prefeitura que também tem um compromisso e não fiscaliza. Então eu não quero ficar batendo pouca, nem com o governador, nem com o prefeito. Eu quero cuidar do povo primeiro. Depois que cuidar do povo, eu vou fazer as minhas brigas políticas com quem quer que seja. Eu quero cuidar do povo.